Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui torradinha. Sabe aquele pão dormido? Aquele pão que já passou vários dias de estar duro e não fica legal assim você cortar ele para passar manteiga, né? Então a gente vai fazer aqui torradinha hoje. Esse pão aqui você pode também congelar e fazer vatapá, dá para fazer outras receitas com pão, dá para fazer pudim de pão, tem outras receitinhas também que dá para fazer com pão, esse pão seco, né? Hoje a gente vai fazer com manteiga e orégano. Eu tenho aqui vários pães dormidos e eu vou fazer aqui um pouco de torradinha. Então eu vou cortar ele. Gente, eu vou cortar aqui, hein? Patinhas, mais ou menos de um dedo, né? E fazer aqui uma torradinha. Gente, esse pão aqui você pode congelar ele ou se você não for usar logo, dá para fazer vatapá, pão assim dormido. Dá para fazer rabanada, tem várias receitas, gente, com pão dormido. Então tem muitas opções aqui para você estar reaproveitando aí o pão que não está fresquinho, né? Eu vou fazer aqui torradinha. Com sabor de manteiga no orégano. Também dá para fazer farinha de pão, né? Pronto, eu vou passar a manteiga nessas aqui e vou levar para assar, vou colocar na forma o tanto que der. Então a gente vai fazer isso, ó, passar manteiga. Daí você vai colocar um pouquinho de orégano em cima. E vamos ajeitar ele na forma. Faça a manteiga aqui e joga um pouquinho de orégano. Vai ajeitando na forma. Gente, sem contar que o orégano, ele é ótimo para a saúde, né? Com a base resfriado. Se você está gripado, faz o chazinho do orégano ou então coloca bastante assim, ó, nas refeições. Que ajuda aí na sua imunidade. Vai combater os resfriados. Gente, quatro pães rendem bastante torradinho, você cortando assim igual eu cortei, né? Da costurinha de um dedo, rende bastante. E vai ficar deliciosa. Tomar com aquele cafezinho ou aquele chazinho. Fica perfeito. Então, gente, eu vou terminar de passar aqui e levar para a assada e eu volto e mostro para vocês que vai demorar bastante aqui. Tem que passar uma por uma. Gente, eu cortei quatro, mas não deu para encher a forma. Devo cortar mais um para completar aqui, para a gente levar uma forma cheia para o forno. Pronto. Pronto. Agora, eu já enchi a forma. Vamos levar ao forno até ela ficar bem tostadinha. Pessoal, já levei aquela para o forno. Agora, eu vou usar outra forma. A gente vai fazer uma forma para a pessoa passar geleia, né? Algum patezinho. Então, essa daqui vai ser só com manteiga. Porque daí a pessoa pode passar um patezinho em cima, usar uma geleia, né? Então, aqui fica a dica. Vou deixar ela só na manteiga. Gente, dependendo do tamanho do pão, ó, eu fiz aqui seis fatias, tá? Tem uns que é menor, dá para fazer quatro, cinco fatias. Mas, se for maiorzinho o pão, dá para fazer seis fatias o pãozinho. Pessoal, já terminei aqui, ó. Agora, a gente vai esperar assar a outra para levar essa. Pessoal, acabou de assar, ó. Está crocante. Está uma delícia. A gente vai tomar com um chazinho. Hum, olha o barulhinho. Gente, o aroma está uma delícia. O cheirinho. Que delícia, eu ia gravar. Estou tosso. Pessoal, já terminei de assar as torradinhas, ó. Está bem crocante. Elas estão clarinhas, tá? Não deixei ficar escuro, mas está bem sequinha, ó. Então, agora, a gente vai tirar daqui e colocar em um prato. E eu vou mostrar para vocês direitinho. Pessoal, ficou assim a nossa torradinha. Essa aqui é de sabor de manteiga com orégano. Essa é sabor de manteiga, que vai ser servida com geleia. Aqui é uma geleia de frutas vermelhas. E aqui eu vou fazer um chazinho. A gente vai tomar aqui esse chá mate sabor de limão. Gente, esse chazinho aqui, ele é bem prático. Ele já vem assim, ó. Aí, é só pegar o sachezinho e colocar aqui, ó. Bom, aqui a gente vai fazer o chá, né? Chá mate. Eu gosto de comprar esse sachezinho aqui, porque eles são bem práticos. E aí, a pessoa usa o chazinho na hora quentinha, ó. Deixa uma garrafa de água quente. E aí, deixa o chazinho aqui, ó. Vou pegar o próprio pratinho aqui e tampar aqui. E deixar ele aqui por uns minutinhos, uns dois minutinhos, ó. Já solta bem. Enquanto isso, a gente vai preparando aqui a nossa torradinha. Torradinha, ó, com frutas vermelhas. Ó, gente, como não está crocante, ó. Passar em duas, vou montar um pratinho. Parece até que tem pedacinho de fruta aqui no meio. Ó. E agora eu vou colocar duas dessa outra. Ó, e aí você vai servir assim, salgada e doce. Se a pessoa gosta de doce, gosta de salgada. O nosso chazinho já está quase pronto. Vamos dar uma olhadinha. É só fazer assim. Se a pessoa quiser o chazinho doce, é só colocar o açúcar na mesa também, né? Eu gosto chamar de com açúcar. Vou adorçar um pouquinho. Gente, eu gosto do meu chá com açúcar. Vou colocar aqui uma colherzinha de açúcar. Vou misturar. Então, pessoal, aqui já está pronto. Espero que tenham gostado, ó. O nosso chazinho aqui de tomate sabor de limão. Essa é dessa caixinha aqui, ó. Tá? É bem gostosinha. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado aí da dica de como reaproveitar aí o pão dormido. Olha que delícia que fica. Tá? Não jogue fora os pães dormidos. Então, fica com Deus. A gente vai tomar um chazinho aqui com essa torradinha que está muito gostosa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Cafezinho da tarde com aquele pão e um chazinho mate. E é isso. Não joga fora os pães dormidos. Não joga fora os pães dormidos. Não joga fora os pães dormidos. Obrigado.